Bom dia gente, eu estou aqui no curral de Henrique das vacas Os bezerrinhos novos, espero ele chegar aí para ele mostrar o valor das vacas E para ver esse vídeo se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilha Eu vou mostrando aqui gente, aí ele fala o preço para vocês O que é isso? Olha, um rapaz botou um comentário e disse Falou assim, Dinho, meu pai comprou uma vaca a Henrique Ele falou que a vaca era mansa e a vaca era brava, manda ele arrumar uma mansa para mim Eu digo, olha, é o seguinte, meu cunhado um dia comprou uma vaca a Henrique A vaca deixava todo mundo tirar o leite, mas meu cunhado passou um tempo tirando leite Com o tempo a vaca só deixava ele mesmo, deixava ele nem chegar nem perto Da vaca não, deixava ele tirar não Aí o que acontece? E outra coisa assim, o certo de vir comprar a vaca é no curral Ver a vaca mesmo de perto E eu assim, sabe, não trabalho para Henrique, filmo ele de graça Eu não recebo nada, eu filmo porque quero Tá entendendo? Aí eu não me meto em negócio de Henrique nem de ninguém Que vocês sabem, que não dá certo Um pouco o cabelo não gosta da vaca, aí ia dizer Dinha, tá vendo? Eu confio aí na tua palavra Aí eu me lasquei assim, assim, ó Eu não gosto disso Eu filmo ele como eu filmo qualquer um agora no caminho de casa Não tem isso não Mas ainda mesmo assim você botou assim no canal Dinha, comprei uma vaca Henrique Pensei que a vaca era mansa Assim, assim, você falou, né? Você vê no seu canal, mas você ainda jogou para cima do canal O canal não tem nada a ver, eu filmo, divulgo Se não aqueles caras aí, eu já filmei muita feira A gente fosse avaliar aquele gato todinho Nós não temos nada a ver, nós só fazemos transmitir Agora o certo é ir comprar aqui, vir aqui Agora eu não me meto em negócio de ninguém Ninguém me presta não, que eu não me meto não Isso é qualquer um Eu faço a minha filmagem e mostro O que vocês estão vendo aqui É o que eu estou vendo aqui Esse lá está filmando, ó Está filmando essa vaca preta Agora vocês estão vendo essa vaca preta Se ele tirar cinco litros de leite dela na hora Você vira aquele cinco litros Ele sabe que eu não boto Se ele vinha com leite já no baldo Eu já não filmo Isso aí ele sabe Nem penso que eu não filmo, não Me desculpe se não gostou da minha sinceridade Que eu sou assim mesmo Eu não escondo nada Para dizer, eu digo mesmo Eu não entro em comércio de ninguém, não Agora se eu estiver comprando aí é outra história Meu pai me ensinou fazer as coisas tudo certinho E bem feito Bem feito a gente nunca faz Porque às vezes eu não tenho talento naquilo que estou fazendo Mas o máximo possível eu tento fazer E meu pai me ensinou tudo bem feito Ele disse se for fechar uma porta Correja se a porta esteja fechada Agora isso é em tudo Me desculpe se eu falo essas coisas que não tem nada a ver Mas eu falo assim para deixar bem claro O certo de comprar vaca é vir no curral mesmo E aí eu digo direto isso Só não digo que no dia que não passa pela minha mente eu esqueço Olha o empresário aí passando Emanuel do O Beleza mano? Olha esse rapaz é de pedra lavrada Como é teu nome? Franciello Franciello É ele veio olhar a vaca no curral Não foi? Tira no leite? Foi É que nem eu digo Vem olhar a vaca Para depois não estar né? É verdade Tem que vir no curral olhar a vaca tirando o leite A vaca tirando o leite não É Henrique tirando o leite né? É Ô Henrique Essa vaca aí Primeira cria Primeira cria né? Qual é o valor dela Henrique? A conta pedindo 6 mil Pedindo 6 mil né? E é a média de quanto litro mais ou menos? 10 litros A média de 10 litros né? E aí que diz teu telefone aí Henrique? 9640 0105 A bezerrinha dela Olha aí Na escuma 11 litros aí Já está se derramando Está começando Mas não aperta com o joelho não Viu? Está vendo Está aqui de verdade Olha aí É eu brincando Olha aí 11 litros pela espuma aí Se derramando aí Vamos aí Olha aí Olha aí Olha aí O que vocês estão vendo É o que eu estou vendo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Essa aqui é holandesa Holandesa pura Aí Henrique Qual o valor dessa vaca? Essa vaca é 5 mil 5 mil né? É E mais ou menos a idade dela? A vaca ganha 5 cria 5 cria né? Essa daqui É uma fêmea É essa? É um bezerro macho É um macho É Aí você está pedindo O que a galera falou? 5 mil 5 mil É uma média de leite assim Vamos ver aí agora Vamos ver agora né? Essa vez de onde Henrique? De onde? 14 e 10 Já já a gente postou o leite dela Henrique só quer ser Zé de Danda Deixa logo a espuma descer Tá derramando ele Pode tirar Já está derramando demais Zé de Danda é quem faz isso Deixa a espuma derramar Vê se você está com a pinha Zé de Danda né? É Deixa de onde Henrique Não está derramando foto não Ei vamos lá E essa vaca já está de quanto? 6,500 6,500 Isso aí Agora deu nos ouvidos Boa 6,500 Aí o leite vamos ver agora né? Deixa para dizer que não tirar né? É isso Aí ela racela com o que Henrique? Com o gesto Com o gesto né? O gesto é o que? Com o holandês A vacuna não é nada né? Eu tenho um gesto por aí para vender Tem um gesto puro né? É Vou terminar nós mostramos os de ver para vender É Já começou derramar Já começou a derramar Essa vacuna é muito lente Essa vacuna só precisa de um trato Então vamos ver quanto jeito ela dá Aquela outra deu um canete Nós comemos quase meio Aí o valor dessa vaca Henrique? 6,000 6,000 né? Um monte de fome Mas se negociar tem preço né? É E é um bezerro bom danado né? É um macho bom Para subir mais ela Ela tem mais de 20 Ela tem mais ou menos 5 cria 5 cria Como é que é Henrique? Quando ela pariu aqui ó Ela passou no hubo Ela foi um hubo grande demais Passou no arame Cortou isso aqui ó Olha só a cabeça do peito corrom Foi Mas Na leite nas mães Olha só a vacuna Que ele está vendendo Qual o valor Henrique dessa? 6,000 Ele está pedindo E aí a primeira cria? Primeira cria é uma bezerra Não tem muda tem Raciada com quem ela é? Essa é a girolanda Olha a minha ansinha Não tem defeito Carre o leite dela Bem boas Aí qual o valor dela Henrique? Rapaz essa bichinha Eu dou ela por Por 4,500 4,500 Aí me diga uma coisa Fala lá Acabou Aí tem preço para vender E o telefone? 9,9,3,40 0,105 Deixa eu pensar aqui ó Primeira cria né rapaz? Primeira cria Nunca viu ração Ela tomou cria nova demais foi Henrique? Foi uma bezerra Ali acontece dos todos pegarem né? É Nunca viu nem ração essa bicha É só de secar direto Pareu de secar Aí está pedindo 4,500 nela 4,500 Aí é um bezerro ou uma bezerra? Uma bezerrinha Bezerrinha Carreiro? É daí para frente É uma medida de 6 litros, 7 litros É Agora estufa o meu ração E aí E essa gesta? 3 peitos esse gesto tem Terceira cria Pura Olha o bezerro tela qualidade Aí só está funcionando 3 peitos né? Só tem 3 peitos Tem mais não Sim rapaz Porque não tem mesmo Não tem Tem? Eu não vi não Olha o arreguei mesmo Só tem 3 gente Sim né? É Olha Aí qual é o valor dela? Eu estou pedindo 5,000 nela Pedindo 5,000 nela né? Eu tenho um touro da raça dela Pura aí para vender também Tem né? E quanto é o O tourinho? Sim Vamos olhar ele Aí ele fala É O leite da gesta né? É Tirei tudo Tem um pouquinho Os baratas Achei ali Calma Calma Essa novilho Veio de onde? Isso é doce Aí O bezerro dela adoeceu Foi Foi Já vou dar Vou talvez da palma Mas ela vai cair Aí Tá bem A vaca parada A cora grossa e dura Que só moleque Vou pegar tu mais dentro Que eu roubo A reguinha marrinha Viu? Sim O Zé tem dito que é bom Tem dito que não acerta um laço Henrique aí Essa vaca aí está de quanto? Rapaz Essa novilho eu vim Sete mil nela Sete mil É Aí tu estava dizendo Que ela tem só um sapateado Né? Tem um sapateadozinho Ela tem dezoito litros Na agulha estirada Primeira cria Bem novinha Primeira cria bem novinha Ó essa bicha aqui eu vendi uma bezerra Faz uns três anos que eu vendi uma bezerra Nem essas bezerrinhas que eu vende Sim Comprei agora a cara e já parei Tu vendeu na Faz tempo Vendeu desse tamanho Foi E voltou para cá de novo Pois Já tem uma bezerra no tempo Mas é da vaca de lado Olha o cavalo quer comprar vaca Eu venho para o curral Olha Aqui tirando leite Se não gostar não compra Se gostar Dê certo compra É o rapaz de pedra lavrada Como é o nome dele? Seu nome? Francieli Francieli E ele chama tu Tiago Agorinha Henrique Linha Duas bezerras holandesas Disseminação Do Anicaturité Essas duas bezerras é Olha aqui ó Olha o braço E duas neloras E duas neloras Aí tu diz o preço primeiro Das holandesas Henrique Essas duas holandesas Eu estou pedindo a mil e quatrocentos Com as duas Dois e oitocentos As duas por dois e oitocentos As holandesas Essa daqui mil e quinhentos Essa daqui mil e trezentos Sim Certo? Achei para que as novas ficassem tontos É por ali Aí pronto Aí as neloras Sim, as neloras houve ali a mil e oitocentos A mil e oitocentos, né? É duas fêmeas Duas fêmeas Vamos com as bezerras contadas Depois Eita A nelora tem uma coisa Tem que ter seca, né Não é Henrique? Ah, isso é besteira Ela é ótima Mancinha Só manco Sim, aí Isso é um Um reprodutor gesto, né? Puro Só um pequenininho, né Henrique? É, agora bem horrível Mas também não cresce muito não, né? Não, muito não Aí é só leite, né? Só leite Vamos tirar uma bezerra Tirar uma rata Aí tu está vendendo por quanto ele? Eu estou pedindo quatro mil Tu está pedindo quatro mil, né? Pedindo Diga o telefone uma vez aí 99640-005 Deixa eu medir mais de perto aqui Ô, Rô Girolanda pura Está mojada, é? Cinco meses garantido Cabo lento Não vai ter quatro mil Deve parido E aí dá um leitinho na ração Eu vou tirar o leite dela E aqui, ó Tem oito litros de leite De garantido? É, se quiser eu tiro uma tritada dela Tinha que tirou uma, foi? Foi Eu tiro o leite dela de tarde Que é para fazer por um menino, sabe? Tem bezerra, não? Tem, não Agora é assim Está vendo? Quantas crias mais ou menos tem? Ela vai dar a quarta cria E o valor dela? Estou pedindo cinco mil nela Mas tem preço Pedindo cinco mil, né? Tem aqui, ó Vira onda pura O leite de farrenda é boa Olha o brinco aí, tá vendo? Pode ver que é Tem o nome da farrenda e tudo no brinco Olha isso, é manso Está vendo? Está vendo? É Olha com raça e muito pleite, selvagem O menino, sei lá, de bezerro novo Tem mais de vinte e cinco E aí? Olha Que passado para tu, né? Sim Tem essa aqui, a mojadinha também, olha Que raça é essa, gente? Cimental Cimental Aí não tem bezerra, não? Tem não, está mojada Aí o valor dela? Aqui eu dou três Três mil, né? É Tem outra novilha parede aqui, ó Uma bezerra porra Aí Quanto é essa novilha? Três quinhentos Com bezerra, né? Com a bezerra A bezerra Aqui é a bezerra, rapaz, galera É boa, é Filmei Olha Olha os melórios Chega Vamos fazer uma foto É gato bonito É o melórios, né, rapaz? Gente, para ver esses vídeos Se inscreva no canal Dinho Universo Deixa o like e compartilha Gente, o Henrique está vendendo Essa forrageirazinha aqui Nova Nova, da Laborema É Móis milho, capim Móis milho, capim, né? Vem aqui, está de peneira Peneira Basta chamar a mão aí para ver É que três, é? Três peneiras Três peneiras Essa bezerra que você bota aqui Para o meu milho, ó Só Está vendo? Estou Henrique, o valor mesmo De vender mesmo De vender Para não ficar R$1.500 Pronto R$1.500 Mas não tem, não cai nada? Posso não Porque é um bichão dessa Eu já me deu de R$700 E é, né? É nove E ela é nova Não foi quase nada não Coitacela Foi Quem se interessar Liga para tu, né? É E o telefone uma vez R$99640 0105 Claro E vamos encerrar o vídeo Tem o que? Uma carroça, tu falou? Tu, isso Tem o carro de boi também Aí Henrique, essas duas carroças, né? É Essa aqui é de garrota Essa é para garrota, né? Para mostrar garrota, né? Não, mas se o boi for pequeno Vai também Aí, boi de 300 quilos Aí, e a outra é de burro, né? Burro, boa também Aí Henrique, essa de garrota Está de quanto? Faz, eu estou pedindo R$1.200 R$1.200 Pedindo, né? É Aí tem a de burro R$1.200 R$1.200 também R$1.200 também, né? É, vai abrir ceitinho Não tem choro no enrolamento É Deixa eu Mostrar aqui embaixo Isso aqui é de burro É Eu vou mostrar depois É a mesma coisa A diferença é muito pequena Pronto, está aí R$1.200 cada um, gente É A gente deu o telefone uma vez R$1.200 E toma o telefone Toma o telefone E ele só quer ser agora Zé de Danda Valeu Henrique Valeu